Elivaldo Barbosa, em Tempo Real, boa tarde. Olá, Madem, boa tarde. Boa tarde, Eli. Boa tarde a você que nos acompanha. Poderemos ter o Wilson Martins e o Mano Ferrer justos na eleição do ano que vem, Elivaldo? Provavelmente sim. A cena hoje foi para apontar essa direção. Em Tempo Real. No PV, um encontro estadual que apontou caminhos para o fornecimento do partido no Estado. E para a eleição de prefeito em Teresina, a presidente do partido admitiu candidatura própria dos verdes. Estamos discutindo nesse primeiro momento a possibilidade de uma candidatura própria. Buscar viabilizar essa candidatura própria. Estamos discutindo internamente e vamos buscar viabilizar. A partir de janeiro nós vamos ampliar essa discussão e ter o rumo do partido verde. O dia também foi de mobilização no PSB, que realizou o Congresso Estadual com presenças de lideranças políticas de vários partidos. Mas a participação de governistas no Congresso do PSB foi tímida e protocolar. E não poderia ser diferente. O Congresso do PSB reafirmou a estratégia do partido para a formação de um sólido bloco de oposição no Estado do Piauí. E o senador Elmano Ferrer está nos planos desse bloco. Tudo é possível, né? A política é assim mesmo. A gente disputa uma eleição, um no palanque, outro no outro palanque. Mas quem quiser construir a vida pública e para o embate eleitoral tem que ter esse discernimento. Esse bom senso de que as ideias podem ser discutidas. E o combate, o bom combate é sempre possível ser feito, né? E eu vejo isso com uma alegria muito grande. E o Elmano ter vindo aqui hoje a um convite pessoal nosso e do partido é motivo de muita satisfação. A fala dele, o sentimento dele, né? E caminha sim para o rumo, para o mesmo rumo que nós estamos caminhando para a constituição de um grupo forte. O ex-governador José Filho, que vai para o PPS e participou do congresso do PSB, já enxerga Elmano Ferrer na oposição. Eu acho que o Elmano está fazendo um papel muito bom no Senado Federal e ele tem visto que não é isso que... Eu acredito que ele também não queira o que está acontecendo, tanto no país como no estado do Piauí, como foi o discurso dele aqui, né? Dizendo até que vai faltar dinheiro para pagar serviços essenciais do governo. Então eu acho que eu acredito que é possível sim ele sair da base do governo. E até que o senador correspondeu ao desejo do PSB. No discurso, afagos ao partido e ao ex-governador Wilson Martins, deixando de lado as divergências da campanha eleitoral de 2014. Eu vim pelo convite do meu querido ex-governador Wilson Martins. Elevaldo Barbosa, lembrando, né, em 2014 o choque foi grande entre os candidatos ao Senado. Wilson Martins e o Mano Ferrer parece que foi superado, né? Tudo indica. Esse embate foi superado. As falas e as imagens... Comprovam isso. Agora, Elevaldo, eu vi aí a presença até de tucanos na... É, o prefeito Firmino Filho foi, participou. Inclusive, Abadeu, esse encontro aí... O ex-prefeito Freitas Neto... Freitas Neto, é. Ex-ministro, ex-governador... E é porque o encontro ratificou a decisão do PSB de lançar a candidata a prefeito de Terezina. E mesmo assim o prefeito Firmino foi, que era da base. Agora, claro, o assunto é 16, mas o ex-governador Wilson falou, é para 16 e para 18. E o ex-governador Zé Filho disse, e o Mano é na oposição. Ele vai mesmo para já a oposição ao LTA Dilma, Elevaldo? Vamos saber dele. É melhor? Vamos? Vamos. Você ouviu ele lá no encontro? Ele está aqui ao nosso lado. Ah, está aqui.